Vamos falar agora das eleições 2022. Em uma parceria com o Imperatriz Online, o jornal Mais Maranhão também vai transmitir uma cobertura super especial com entrevistas e debate com todos os candidatos ao governo do Estado. E aí, Valéria, a gente já tem a sequência que foi definida em uma reunião com a presença de todas as assessorias e a gente lembra o pessoal de casa porque começa nesta semana. Todo mundo que está com a borda verde aí, gente, confirmou presença, então eles todos confirmaram. A Valéria traz para a gente aqui as datas novamente. Isso, as entrevistas vão ser individuais e vão começar já no dia 7, agora essa semana, vai até o dia 17 de setembro com transmissões ao vivo, sempre às 21 horas. E aí a gente tem a ordem aí das entrevistas com os candidatos. Então, dia 7 começa com o candidato Joás Moraes, do Partido DC. Dia 8 vai ser o candidato Simplício Araújo, do Partido Solidariedade. Dia 9 vai ser com o candidato Enilton Rodrigues, do Partido PSOL. Dia 12 com o candidato Everton Rocha, do Partido PDT. Dia 13 com o candidato Carlos Brandão, do Partido PSB. Dia 14 com o candidato Edivaldo Holanda, do PSD. Dia 15 com o candidato Estes Dias, do PSTU. Dia 16 com o candidato Franklin Costa, do PCB. E dia 17 com o candidato Laésio Bonfim, do Partido PSC. Isso, e é bem importante a gente dizer que é uma sequência mesmo. Depois do 17, que é um sábado, no dia 18, que é domingo, 18 de setembro, será o grande debate em que todos os candidatos também confirmaram presença. A gente vai ter essa honra de levar para você essas informações para que você possa tomar a sua decisão em quem votar para o governo do estado do Maranhão no dia 2 de outubro. Então acompanhe tudo isso para você ter muita informação sobre os projetos, os planos de governo para o estado do Maranhão. Valéria, começando essa semana tão importante para a gente, mas é sempre bom estar por aqui. Obrigada por hoje. Jornal Mais Maranhão Notícias com credibilidade e equipe competente Siga o nosso Instagram Tchau, Tchau, Tchau. Tchau, Tchau.